Meu nome é Rogério Gerantes, e nós estamos aqui no Campos Pai, participando desse grande evento da produção digital. O mais interessante desse evento no Campos Pai, no Campos Machado, é justamente a interação que a gente tem com as pessoas. Às vezes de conhecer muitas pessoas pela própria internet, não conhecer pessoalmente, nem conhecer essas pessoas pessoalmente aqui, até pela própria natureza do evento. Muitas pessoas que a gente só conhece pela internet, a questão da inclusão digital e software livre também, muitas novidades tecnológicas que estão acontecendo nesse grande encontro, fora que o encontro, ele está sendo, um dos grandes encontros mundiais de tecnologia, em troca de conhecimento. Então a grande importância, o grande interesse que eu tenho tido desse evento participar, que eu tenho achado muito interessante, é justamente essa troca de informações, essa interatividade, com várias pessoas, de vários lugares, com vários conhecimentos, onde aqui não tem mais, não tem menos, as pessoas estão mais ou menos no mesmo nível, onde todo mundo tem o que ensinar e tem o que aprender, isso é bacana.